Música Olha, olha a Magali japonês Olha gente, Magali japonês É japonês, gente Fofura Tá bom? Gente, eu sou a Magali Gente, eu não tenho pulga nenhuma Porque meu papai tratou eu, tá? Não tenho pulga nenhuma Eu sou a Magali, viu gente? Olha, hum, hum, chelosa Hum, só mostra assim Hum, ó, chelosa Ó, chelosa, gente Olha gente Olha lá, minha esposa tá com ciúme Porque eu dou mais caro no poceto do que pra ela, meu filho Não, tem que saber dividir, né meu filho? É? Ah, gente, só a carinha dela Hum, hum, fica com o senhor, hein, não, gente Eu, meu filho Oi, que garcinha Oi, que garcinha Que garcinha, gente Ih, olha gente Que ciúme Cuidado, meu filho Fico beado, viu? Oi, gente Olha lá, não tem pulga nenhuma Pulga nenhuma, gente Caça pra vocês verem, ó Caças Hum Pulga nenhuma, assim Gente, você é celosa Olha, não tem pulga Porque papai tratou de pulga da gente Tirou as pulgas todas, né, meu filho? Todas as pulgas foram embora, né, Magali? Né, Magali? Oi, essa Magali é tão fofa, gente Oi, gente Todo mundo queria ter uma Magali dessa em casa Né, Magali? Né, Magali? Magali? Vem cá, papai Vem cá, papai Vem cá, papai